e aí e aí e aí e fala galera do canal se vence a mais um vídeo para vocês hoje pés mobile e acabei de ver aqui galera que teve novo é black ball galera do maradona galera tem o futebol perguntar para essa pessoa com recompensa necessário instalar o aplicativo e concluir o tutorial até as 4 e 59 da manhã do dia 16 do sete é o seguinte presente na caixa de entrada empresário especial e pegar os itens da caixa de entrada antes que esfire a propaganda detalhe de evento pode ser alterado sem avisos de preview obrigado pelo apoio contínuo no período de de novo tá galera então a gente já sabe que é garantido galera um black ball galera eu só não quero pegar cara repetido porque se eu pegar cara já pessoa vem sei lá um marcelo galera o ilha cutinho sei lá um limão cara bom cara eu vou aqui vamos ver quem é que vai vir né deixa eu ver os cara que tem aqui tá tem o maradona messi ronaldo ronaldo cristiano ronaldo soares neymar na avas grisma garante veio tá tem vários caras cara vai pegar aqui galera eu eu maradona o cr7 que eu ainda não tenho cara qualquer um aqui tá bom mas eu não quero pegar cara repetido galera não quero pegar nenhum bufou nenhum deus de anna e os tia lini o zoom nenhum tony cross nenhum isso galera eu quero pegar um cara bom galera não que você ia dar você pegar sua maradona o messi limão cara bom assim vai bora obter eu não vou pegar de primeira galera eu vou esperar passar um pouco vamos ver quem é que vai ver e David Mertesense é galera é uma é uma atacante galera tá bom galera vamos ver aqui vamos apertar nesse cara detalhes do jogador e ele é da Bélgica do Nápoles vamos ver aqui pede não vê aqui o irmão naquele joga o irmão na lateral não né eu sou e aqui habilidades efeito explosão explosão para ele ele vai ser tão assim ele é bom é bom galera pode ser e outro cita na cara esse cara é bom galera assim tá bom vou botar nele no meu time ele é um cara assim ótimo chove aqui acho conquistas conquista essa sobre aqui é a raridade preta pronto galera é aqui ó galera galera vamos ver onde colocar ele não sei galera e hoje eu vejo galera e se você gostar galera não sei daqui lá com gostei se inscreva no canal valeu fui